Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre autoavaliação. Você tem o que é necessário para chegar onde você quer chegar? Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha. Ele é muito importante para nós. Também nos siga nas nossas redes sociais, nos enviando seus e-mails, nos dando dicas de temas e até mesmo nos enviando pedidos de oração. A autoavaliação é uma técnica, uma ferramenta usada muito nesses grandes lugares de trabalho. As pessoas são levadas a fazerem sempre uma autoavaliação também em técnicas de psicoterapias. Mas hoje nós vamos falar sobre autoavaliação em todos os sentidos da nossa vida. E ela é muito necessária. Por quê? Porque todas as vezes que eu faço autoavaliação, eu estou removendo coisas antigas e trazendo coisas novas para a minha vida, me fazendo então levar o crédito do sucesso. Quando nós falamos sobre autoavaliação, nós falamos sobre olhar para dentro de nós mesmos e perceber o que em nós já deve ser removido e também o que deve ser renovado. A autoavaliação, ela exige limpeza. E a Bíblia, ela fala sobre autoavaliação sim. E Jesus Cristo, ele vai falar sobre isso numa parábola. Que está em Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 10. Diz assim, E as loucas disseram às prudentes, A Bíblia vai comparar então? Então, há mulheres que carregam lamparinas. O que seriam lamparinas? Lamparinas são maneiras que as pessoas antigas usavam para trazer luz, iluminar, como se fosse uma energia elétrica compacta. E ela era pelo fio da queimada do azeite. Todas aquelas mulheres carregavam em si lamparinas. Aquelas mulheres tinham nas suas mãos o poder de acender o seu caminho. E é isso que Deus dá para nós. Deus dá para nós o poder de acendermos o nosso caminho. O problema é que toda lamparina, ela precisa de uma manutenção. Se não, todo o azeite novo que é colocado dentro dela vai se tornar um borrão. Tudo precisa ser limpo para que um novo azeite seja colocado, então a luz seja constante. E toda pessoa que deseja luz constante precisa de bastante azeite. Quando nós pensamos nessa parábola, nós vamos falar sobre salvação. Claro, essa parábola fala sobre salvação. Mas ela fala muito mais do que isso. São loucas ou imprudentes e prudentes. São dez mulheres, dez pessoas que tinham o mesmo objetivo. Pessoas que desejavam conhecer esse noivo. Talvez você tenha objetivos que são pessoais, profissionais, emocionais, espirituais. E esses objetivos, eles vão exigir de você que você seja uma pessoa prudente. Dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dos seus relacionamentos, você vai precisar usar de prudência. Nós vamos ter que usar de prudência. E prudência é autoavaliação nesse caso. Por quê? Porque todos nós, em todos os momentos da nossa vida, vamos precisar nos reciclar para crescer. Eu gostaria de citar duas coisas aqui. Para manter uma lamparina acesa, é necessário limpeza e reposição. E nós vamos falar primeiro sobre limpeza. Nós precisamos nos limpar de sentimentos, crenças e até mesmo de pessoas. Que exige de nós isso um preço muito alto. Por quê? Porque nós vamos guardando sentimentos, crenças, tradições, a presença de pessoas que nos fazem mal. Que nos fazem paralisar no tempo. E nós precisamos desenvolver a nossa salvação, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sonhos. E tudo que nos faz parar, se torna um grande obstáculo. Se torna um suga da nossa vida. Então, veja só. Hoje, você pode estar muito bem no seu trabalho, você pode estar bem na sua família, você pode estar se sentindo uma pessoa realizada. Ou você pode estar passando problemas no seu trabalho, na sua família, pessoais, sentimentais, emocionais e não se sentindo realizada. Dentro dessas duas situações, as duas situações exigem autoavaliação. Por quê? Porque eu nunca posso me acomodar. Mesmo que eu esteja me sentindo bem, eu preciso me renovar, eu preciso me limpar e repor o meu azeite, para que eu possa continuar a andar e a crescer. Senão, em algum momento eu vou estagnar. Mas, quando eu já encontro situações em que me impedem de prosseguir, sejam elas em todos os sentidos da minha vida, com certeza está me chamando a uma autoavaliação, uma limpeza. Sendo assim, nós vamos fazer algumas comparações, para que isso fique claro. No quesito espiritual, Jesus estava falando para aquelas mulheres, se você não tem a palavra revelada de Deus, que é o azeite, você vai ficar com crendices. E vamos começar a acreditar em tudo que é falado. E vamos começar a ter uma fé morta, uma fé preguiçosa. Aquela pessoa que já não consegue mais orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue ter intensidade em suas decisões, é uma pessoa que tem um azeite velho. Por quê? Porque em algum momento ela recebeu uma palavra de Deus, mas aquela palavra, ela não foi geradora de vida e de mudança, porque a limpeza, ela traz mudança de vida. Então, no quesito espiritual, nós precisamos compreender que as palavras de Deus, ela vem para nos trazer mudança, e nós precisamos estar cada vez mais repondo a nossa vida desse azeite, dessa palavra revelada de Deus. Mas nós podemos também levar isso para outros âmbitos, por exemplo, relacionamentos, sonhos, conquistas. Qual seria então o azeite para tudo isso? Amor, felicidade, graça, garra, conhecimento, tudo isso precisa ser reposto. Nada disso pode ser envelhecido. Talvez você não tenha usado há muito tempo da limpeza e da reposição. Então, as velhas posturas vão se tornando as posturas de todos os dias. E essas posturas estão cheias de borras, de sujeira. E a luz já não consegue mais vir, já não consegue mais se amostrar, como diz os mineiros, né? Se mostrar para nós. É quando as coisas começam a perder sua graça. Eu vejo muitos cristãos que já não têm vontade mais de ir na igreja, já não têm vontade mais de estar com as pessoas, já não têm vontade mais de ler a Bíblia. Por quê? Porque a sua palavra, o seu azeite está velho. Vejo também muitas pessoas que já não têm mais vontade de estar com a sua família, já não têm mais vontade de estar com as pessoas que amam, com seus amigos, não têm mais vontade de se empenhar no seu trabalho, nos seus sonhos, nas suas conquistas, já não têm mais sonhos para o futuro. Por quê? Porque o gás, o amor, o conhecimento, a garra, a busca, estão velhos. Isso precisa ser limpo. De velhos sentimentos, velhas palavras, velhas crendices, velhas pessoas. Muitas vezes nós nos agarramos às coisas que mais nos fazem mal. Nós estamos muitas vezes com os amigos, os melhores amigos, que são os que mais nos fazem mal. Nós estamos tendo uma postura cristã em lugares que mais nos fazem mal, que são aqueles que nos dizem que nós fazemos o que está no nosso coração e está tudo certo. Esse lugar pode amaciar o teu ego. Mas ele está fazendo com que você tenha um azeite velho e queimado. Quando nós olhamos para Jesus e fazemos uma autoavaliação, nós somos levados à limpeza e reposição. E hoje Deus te propõe um desafio de pensar, será que eu tenho tudo o que eu desejo para chegar onde eu quero chegar? Será que não é necessário remover algumas coisas antigas, alguns pesos da minha vida? E criar em Deus, através da sua palavra, do seu azeite, palavra revelada de Deus, através de amor, de conhecimento, de afinco, de intensidade, de busca, de laços, eu consegui criar algo novo para a minha vida? Com certeza é isso que Deus tem para você. E hoje eu te faço esse desafio. Coloque diante dos seus olhos, mesmo que escrito num caderno, nos últimos anos da minha vida e os próximos anos da minha vida, quem eu fui e quem eu quero ser? E o que eu preciso remover e o que eu preciso repor na minha vida? O que eu preciso retirar e o que eu preciso aumentar a dose na minha vida? A primeira coisa, aumente a dose da palavra revelada de Deus sobre a sua vida e o seu azeite do Senhor na sua vida espiritual vai motivar todas as áreas da sua vida para que elas também sejam repostas de amor, de graça, de confiança, de gratidão, de arrependimento, de alegria e etc. Deus vai poder te ajudar a mudar a história da sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.